pra 100 pessoas, se uma dessas pessoas fez alguma coisa errada em relação, por exemplo, a cartão clonado aí acabou infectando todo mundo, tá ligado? ou só o... ó, fui banido agora eu fui banido, caraca foi eu falar, velho chegou minha vez agora foi caraca, demoraram, hein caraca, finalmente, cara será que foi? agora eu acho que foi, né ae, agora veio a mensagem de ser